Quero ver sair o meu, meu parceiro. Eu também não quero, não. Pode... Pode comprar, chat. Pode comprar. O meu pode comprar. O meu item, quando aparecer aí, pode comprar. Pelo amor de Deus. O Tiozão não tentou negociar contigo, não? Lógico que tentou negociar comigo. É mesmo. Vamos pra console, galera? Vamos pra console antes de vender o resto aqui? Deixa eu ver. Ah, não, mano. Pô, tem um bagulho que eu quero ali. Vamos pro console, mano. Chega, né? Chega, né? E deixa a galera dormir aí. Mano, se sair o bagulho ali, vai ter tiro. Eu vou acabar com a live. Eu já vou me dar aqui. Se alguém comprar o bagulho lá, eu já posso. Vai ter tiro, vai ter tiro. Isso aqui, isso aqui eu não gosto. Você tá ligado? Isso aqui é bosta. Isso aqui é bosta. Ó, é esse bagulho aqui, ó. Eu não jogo isso aqui, eu nem sei o que é isso aqui. Deve ser tipo capeta com isso. Chate! Aí, nude. Um dos melhores jogos de Mega Drive. Se não, o melhor. 1.400. Não posso, Luiz. Eu tenho que ser justo, né, mano? Pacshot. Eu só posso comprar se passar. Se não passar, eu não posso. Mano, pior que eu joguei pouco o Pacshot, mano. Mano, esse jogo é bom demais, mano. Se duvidar, eu vou botar ali pra jogar depois da live. Tinha um que eu jogava de Mega, que era do Pato Donald, mas não era Pacshot, não. Era um que ele virava ninja, tá ligado? Qual que é? Ah, é pra Super Nintendo. É Super Nintendo? Não era Mega, não? Tem certeza? Eu não sei se tem pra Mega, não, mas eu tô ligado. Qual é? Donald, Donald Duck Ninja. Ó, eu joguei ele pra Super Nintendo, na real. Tô emprestado. 650. Nossa! Caralho, Kim! Muito ninja! É, ele tem pra Super Nintendo, mas ele também tem pra Mega Drive. Ah, eu joguei ele pra Super Nintendo. É, Maui Mallard. Maui Mallard, sei lá. É, ele tem uma venda nos olhos, né? É, ele é cego e vira um ninja. Isso, isso aí. Joguei esse daí. Mano, tem dois do Watch Dogs aqui, ó. Deixa lá. Caralho, 41 dólares essa porra, Cib, vem. O Watch Dogs do 360 e do Xbox, do Play 4, tá lacrado. Não é da loja. 3.700, muito caro. Esse aqui foi comprado pela loja, não é lacrado. 1.500. Só que agora é o seguinte, ó. Só que agora é o seguinte. Deixa eu dar um pontão nele, assim, que eu achar minha tela. Eu comprei três calculadoras e absolutamente nenhuma mais fica na gaveta. Eu vou colocar uma benga amarrada aqui. Não, aí vai sumir. Vou colocar uma chana amarrada, que aí ninguém pega. 3.750. Ó, essa aqui, 2.600 a lacrada. Tô dando 30%. 2.600. Essa daqui, que é aberta, mil reais. Ô, louco. Mil reais. Beleza? Tô tirando 500. Que que é isso aí? É de vision? Que porra essa? Aquilo ali era... Não, esse aí agora. Esse agora. Ah, esse aí. Olha o tamanho da caixa. Ubisoft? Forono? É Forono. Caralho, a estátua é esse gigante. Nossa, essa estátua é muito foda, hein, mano? Caralho. Pô, pior que Forono era muito foda, mano. É, mano, né? Forono era um jogo muito foda, cara. Eu não sei porque não vingou, mano. E pior que é um jogo competitivo, cara. Não, o jogo é muito foda, mano. É um jogo competitivo, um jogo foda. A mecânica do combate, tudo, assim, é um jogo muito foda, mano. Agora, Ludi? Eu acho que não vingou porque a galera quer jogo igual mesmo, mano. Tu gosta de Gears? Vou morre-lo aí, ó. Não gosto, mano. Não é que eu acho ruim, não. Eu já, acho que eu zerei o 3 e mais algum lá. Aí. Eu só não tenho tanto chance de Gears. Gears resolveu o 3, mano. Beleza. Collection Ditch. Estátua só essa. Ele vem com uma Gears, um bagulho pesadão de aço, velho. Muito bonito, velho. Puta que pariu. 3 mil do Halo Rich. Um dia vai chegar a hora dela. Como eu não tenho pressa e eu sei que ela não vende, deixa lá. É. E o Gui já falou, ó. Estátua é só essa. As outras são Elmos. Do Foró. Vamos lá. Bato Filho. Olha isso, cara. Bato Filho. Sem a Steelbook. Tá? Ó, vem com uma camisa, mano. É uma camisa. Caralho, deixa eu abrir essa porra, mano. Mano, mas olha o tamanho dessa porra. Maior que a cabeça do Dagmar. Tá, tá. Eu exagerei, eu sei. Não é. Vamos lá. Tadinho do Dagmar. Mano. Olha o preço. Presta atenção. Vocês vão chorar. Ele vai queimar essa porra, ó. Queimou. 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 Não, mentira. 750, o Bato Filho 1. Nem fudendo. Ah, o cara pegou. Queimou, mano. Assim, eu não sou fã de Beto Filho, mas... Boa, Lucas Ronda! Se fosse, pegava na hora. Porra, mano. O que o cara fez com o Steelbook? Guardou? O cara guardou todos os colecionadores. Ó, agora aqui é sério. Esse do COD é absurdo. Se vender essa porra aqui... Se vender essa porra... Eu tô falando sério. Se vocês comprem essa porra aqui... Vai ter treta aí. Mano. Vocês vão engolir, tipo... Saturno, Atari, nas próximas oito lives. Até eu voltar de ver. Vocês estão fodidos na minha conta. Eu tô avisando. Olha isso aí. É uma coisa boa. Black Ops 2. Eu já tô avisando. Não vem prejudicar, não. Não vem prejudicar. Eu já tô avisando. Cara, Black Ops 2. Já não gosta de Black Ops 2. É o drone, você tá ligado, né? É o drone, porra. Tô ligado. É um drone. Não vem prejudicar. Eu já tô avisando. Primeiro cliente tem que ver. Vocês já viram. Eu vou falar o preço. Vocês fingem que não ouviu. Todo mundo fica quieto. O tio fica feliz. Vocês também. Não sei, gente. Não sei. Vai ser quanto? Dois e quanto? Mil e seiscentos. Não tacaram. Não tacaram. Caralho. Se eu não tivesse que pegar o meu lá ainda e eu não sei quanto vai custar, eu ia nessa porra, mano. É louco. O O2 era muito foda e esse drone também, mano. Pô, mas esse drone deve ser uma merda. Tá lacrado, tá o drone. Não, mano, mas é só pelo enfeite do cenário, mano. Porque é o drone, é o drone lá do jogo, o drone de ataque do jogo, pô. Muito foda, mano. O drone. Não, não, bota a BO2, bota a BO2. Mano, olha o tamanho dessa porra aqui. Isso aí também é COD, isso aí também é COD. Uau. O drone. O drone tem que estar dentro. Não tá lacrado, não tá, Lud? O Lud, não tá lacrado, não tá? Não sei se tá lacrado. Não sei se tá lacrado. Mas tinha o drone, mas tinha o drone. Tinha o drone. Tinha o drone. Ai, prejudicou, mano. Tava quanto mesmo? 1.600? 1.600. Não, tá valendo, tá valendo, tá valendo grandão. Eu sei qual é essa porra e é impossível importar isso por causa do tamanho do case. É muito grande, é muito grande. Tá a cara dele. Tá meio almoço. Ah, é isso mesmo. É isso mesmo. Só uma coisa, o gorducho. Gorducho não, tô emagrecendo. Você sabe que você tá com o dedo podre, né, irmão? Tinha o que eu tô. Tá lacrado? Tá lacrado mesmo? Não, lacrado não sei se tá, mas tem o drone lá. Vamos continuar. Tem o drone, né? Vamos continuar. Deixa você vir na loja. Tem o drone, né? Não. Nem era lacrado. Era lacrado. Era lacrado, Fudy. Era lacrado, caralho. Caralho, lacrado, mano. Era lacrado, velho. Eu nem tinha me ligado. Lacrado vale muito mais. Meu Deus do céu, mano. Ó, sem ser lacrado é 300 dólares. Já é o preço, já. Meu Deus do céu, velho. Era lacrado, mano. Tava barato. Por que ele botou essa porra barata, então? Sei lá, ele é maluco, mano. Olha, velho. Eu tô vendo aqui. É um absurdo essa porra, velho. Era só você põe a imagem, né? Beleza, ó. Olha essa merda aqui. Vamos lá. Mano, ó. Olha o tamanho dessa caixa aqui, ó. Olha o tamanho. Do tamanho do balcão, irmão. Olha aqui a de PS3, irmão. A gente tá valendo, vai. Caralho, que bagulho lindo, velho. Mas o que que vem nessa porra aí, mano? 1.7 são descontro. Isso aqui deve vir o martelo do Thor aqui dentro, né? Nossa senhora, que bagulho lindo, velho. É uma zombie box. Ah, é dos zombies. É dos zombies. Caralho, é muito foda. É uma porrada de coisa isso aqui. Tira. Caralho, essa porra é de titânio, velho. Esse aqui é complicado. Esse é muito fora também. É algo do Horizon, né? Terceiro. Mais barato do que no eBay. Quarto. Só eu tenho no Brasil a venda. Esse aí vai ser 2 mil e porrada. É o dragão do Orai. Mano, o pior é que ele tá vendendo as paradas mais baratas que no eBay mesmo, porque... Só eu tenho no Brasil a venda. Nossa, que edição do Guia é lindo, né? Mais barato do que no eBay. Isso aí é 2 mil e porrada, irmão. Menos de 2 mil vai ser maluquice. Caralho, eu tô encantado. Caralho, tá lacrado. Vai com uma... Nossa senhora. Nossa, foi erro. Caralho. Caralho. Só eu tenho. Tem. Só eu tenho. Essa brincadeira aí eu não tanco não, filho.